Everson, a gente acompanhou o seu trabalho durante toda a semana e viu que nos últimos dias você fez uma pequena variação na defesa, com o Guti e o Aleph, e uma variação no meio campo, com o Augusto César e o Damião, e a bola. Vocês seriam os dois unificados que te preocupam com essa formação durante toda a semana? Boa tarde. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação com os jogadores que vão para Florianópolis, para essa decisão. O que nós fizemos é deixar todo mundo alerta, os três defensores ali, tanto o Guti, a Guiá e o Aleph, que vem jogando com frequência, Augusto e Pop também, ali na frente Thiago Luiz, Marcelo, o Augusto, fazendo uma função um pouco mais de segundo volante também, nós usamos em alguns jogos. O que aproveitamos nesses dois dias, ontem e hoje, foi para acertar os últimos detalhes, trabalhar algum tipo de variação que pode ocorrer durante o jogo, com os mesmos jogadores nós podemos variar o sistema de jogo. E é isso. O grupo está preparado, vamos fazer mais um treinamento amanhã. Respeitamos muito o Figueirense, mas o Genevieve vai a Florianópolis com a ambição de vencer o jogo e tentar ampliar mais as vantagens que nós temos ainda. O que eu falei em termos de equipe foi a pergunta que o Gabriel fez. Vocês viram que foi trabalhado, não teve segredo nenhum, tanto ontem como hoje, só pedimos para que não fosse feita imagem, mas vocês acompanharam o treinamento e dentro do que nós trabalhamos é o que nós vamos colocar aí em campo. Nada mais que... não tem nenhuma surpresa além daquilo que não foi treinado. Só vamos definir a melhor equipe para começar o jogo. Começando o jogo nós temos variações com os mesmos jogadores, uma mudança de posicionamento de um ou de outro jogador pode alterar a maneira da equipe jogar ou temos peças fora que podem também alterar ou manter a maneira da equipe jogar. Emerson, sobre definir o time, sobre a definição dos jogadores, como você disse, me corrija de ferrado, acho que você nunca teve tanta opção, tanta alternativa durante o campeonato inteiro, claro que sou um time de alegria e você vai montar o time agora para o final. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que fica essa história? Todo mundo fala, é uma banda de cabeça, todo treino eu gostaria de ter. Mas também tem um tipo de banda de cabeça ruim, porque aí você fica naquela, poxa, eu vou nessa alternativa aí e é essa que eu vou, a campo que é essa que eu fiz. Mas pode você também chegar lá, funcionar no tempo, mas não funcionar no campo, aí vem a cana de cabeça ruim, como eu te falei. Como é que fica isso para você? Cana de cabeça tão boa, mas tem a que fica bem complicado. É importante você ter várias alternativas, porque isso faz com que te dê uma tranquilidade em relação à mudança de uma peça por outra. exemplo, hoje eu tenho o Kempis e eu tenho o Jael no banco, que vai me dar a mesma tranquilidade de um centroavante de referência, o Rafael Costa também, que está retornando. Mas não vou dizer, não vou aqui dizer que não dá dor de cabeça não. Dá porque aí você tem que ser justo e pôr aquele jogador que está no melhor momento. E aí que está o segredo do gerenciamento de um grupo. Por isso que eu falo que o grande sucesso do grupo de Joinville é que não tem vaidade. Hoje você vê o Jael no banco, você vê o Augusto César no banco entrando e resolvendo, você vê o Marcelo Costa que após a lesão não retornou o Jair de cara para a equipe, ele esperou o momento dele. Bruna Guiá já ficou no banco aqui, Guti, Alif, enfim. Suelton quando chegou também, esperou o seu momento, né? Então temos um grupo fortíssimo, tanto tecnicamente como na questão emocional. E por falar em questão emocional, trabalhamos muito isso essa semana, conversamos bastante com o atleta e a expectativa é de fazer um grande jogo com o Scarpelli lotado, sabemos da pressão que tem lá. Mas a preparação é fundamental, é fundamental no esporte coletivo, né? E nós nos preparamos para esse jogo desde o dia 5 de janeiro, quando nos apresentamos. Nós vislumbravamos esse momento e trabalhamos para que esse momento acontecesse. Então o grupo está muito preparado, está muito motivado para fazer um grande jogo lá e conseguir aumentar a vantagem que é o que nós vamos buscar lá em Florianópolis. Eu vou fugir um pouquinho durante o jogo, na verdade, se você não vai ter a oportunidade de falar contigo antes de quinta-feira, que é quando você vai bater o recorde aí, né? Mais tempo do Joinville consecutivo, seguido sem pausas. O que você acha disso? Como é que você vê, olhando para trás, todo o seu caminho, já entrou na história com o título da Série B, agora entrou na história também como técnico com mais tempo? Alessandra, eu vou te confessar, se você perguntar para mim quantos jogos que eu tenho no Joinville, eu não sei. Se você perguntar quantas vitórias, empates, derrotas, eu não sei. Eu vivo muito o próximo dia. Então o que eu quero ser amanhã é um Emerson melhor. Então vou para casa agora, vou ver aquilo que nós trabalhamos, vou ver o que faltou trabalhar. Amanhã a gente vai lá para o CT, eu tenho uma palestra com jogadores que eu passo vídeo, então eu vou preparar esse vídeo, vou preparar o treinamento, vou preparar para a eleição do domingo. E não fico muito ligado a números, não. Não fico muito ligado a números porque nós sabemos que, infelizmente, no futebol brasileiro, e o Joinville está quebrando esse paradigma, o treinador só sobrevive até o próximo resultado positivo, até a próxima vitória. Então é isso que eu vou buscar, é fazer um trabalho legal, um trabalho que nos leve à vitória, que nos leve ao título, porque só assim eu sei que meus números vão aumentar e eu vou permanecer muito tempo aqui no Joinville, que é esse o meu desejo. Tenho metas aqui no clube, tenho muita ambição por vitória, assim como o meu grupo também tem. Desejamos muito esse título, assim como desejamos o título do Campeonato Brasileiro da Série B e é nisso que eu tenho pensado. Agora os números eu deixo a critério de vocês, eu deixo para os historiadores. Emerson, boa noite, estamos ao vivo no Clube Esportivo. Foram quase 20 preeleções do Campeonato Catarinense, chegando agora às últimas, mas do Campeonato Catarinense, tem muitos jogos pela frente. Que palavras, ou qual, ou que palavras você utiliza no momento do começo? Foram 20 e não foram, 60. 60 porque tem uma preeleção que eu faço antes do jogo, antes do último treino. Tem a preeleção que eu faço na véspera do jogo e tem a preeleção pós-jogo. É, isso. Pós-jogo não, é pré-jogo, perdão. Então, eu converso muito com os atletas, é tudo feito olho no olho, é tudo feito com muita seriedade, com muita honestidade também. E eu fico muito satisfeito, eu fico muito satisfeito por chegar nesse momento e eu tenho o que falar ainda para os atletas, né? Porque se eu tenho o que falar nesse momento no Campeonato Catarinense é porque nós estamos disputando alguma coisa, estamos chegando ao nosso objetivo. Então, agora é passar muito pensamento positivo. Eu falei até para os atletas, nós estamos aqui deixando, eu vejo aqui a felicidade das pessoas, felicidade das crianças. Acompanhei uma matéria ontem que passou, que as crianças estão aprendendo, estão se alfabetizando com o Joinville, J, 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 H, E, F. Fiquei muito emocionado quando vi o meu nome lá escrito. Então, eu fico muito contente de estar participando desse momento de felicidade da cidade, né? Eu acho que isso vem desde o ano passado. São raros os finais de semana que a cidade de Joinville passa com tristeza, geralmente é com uma vitória, com um bom resultado. Então, é um momento muito especial na minha vida que nós vamos buscar sacramentar com esse título tão sonhado pela cidade de Joinville. Posso dizer a minha cidade. Posso dizer a minha cidade porque me identifiquei muito e hoje posso dizer que sou um joinvilense. Pessoal, eu faço mais uma pergunta agora relacionada a campo. Pode deixar que eu não vou pedir escalação. A rapaziada está bem restrita em relação a isso. Mas o presidente, no começo da semana, ele deu essa liberdade para a comissão técnica. Poder fechar treinamento, até para a imprensa, algo que dificilmente você faz. Até ele mesmo não gosta. Enfim, mas o Joinville, por enquanto, não optou por isso. Fez uma semana cheia e tinha essa possibilidade e não fez. Fez treinos abertos à torcida, inclusive. Qual foi a opção de realmente manter como estava sendo feito? Cara, você me dá a oportunidade de esclarecer até alguns acontecimentos anteriores. O porquê de eu fechar o treinamento no Havaí, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum de vocês que estão acompanhando o treinamento. O que não pode sair no outro dia é que o Emerson trabalhou num losango, o Emerson trabalhou num 4-3-3, o Emerson marcou pressão, o Emerson fez uma bola parada que ele pôs dois jogadores. Não fazendo crítica nenhuma, isso é o trabalho de vocês. E aí também me dá o direito de fechar ou não o treinamento. Saíam matérias, inclusive fotos da nossa bola parada. Saem hoje desenhos, tática 3D, fazendo comercial aqui, tática ao pé de como é a movimentação do Joinville. Gente, tem pessoas do outro lado que acompanham todo o noticiário. Eu saio agora, eu saio agora, vou pra casa, vou ver o que o Figueirense fez hoje. Eu vou ver qual a escalação, o que é que é que é que é o seu agel. No primeiro tempo eu vou entrar com tal formação no segundo. Isso me dá muita subterfúgio, subsídios, pra mim trabalhar a minha equipe. Tá entendendo? Então não tem problema nenhum vocês acompanharem o treinamento. Mas eu tô de olho no que sai. Eu tô de olho no que sai. E eu também, dentro daquilo que o futebol me ensinou, eu tenho algumas estratégias de burlar, né? De esconder, assim, um pouco o que vai ser feito no domingo. Tá? Então eu dou pra vocês um pouquinho, dou um pouquinho do mel, mas eu também não dou, né? Tudo, não dou pote de melado também, né? Porque senão é já demais. E como eu falei, tem pessoas inteligentes do outro lado. Tem pessoas muito inteligentes do outro lado, que eu respeito muito. Não só o treinador, mas uma comissão técnica de muito respeito lá. Profissionais que trabalharam comigo na categoria de básicos e vão saber utilizar demais as informações que eu passar aqui. O que pode aparecer é o lado individual. É o lado individual dos atletas. Tanto o Figueirense como o Joinville tem jogadores que podem definir o jogo numa jogada, né? Então eu acredito que isso vai ser muito importante. O Figueirense tem atacantes, principalmente de lado de campo, que nós vamos ter que ter um cuidado especial. É onde saem a maioria das jogadas do Figueirense. E também nós temos jogadores do meio campo pra frente. Temos jogadores também na bola aérea, que são decisivos também. Acredito que vão ser dois grandes jogos. O resultado do primeiro jogo, eu acredito que pode encaminhar de repente uma decisão se acontecer um placar elástico de uma equipa ou de outra. Eu acredito que dificilmente vai acontecer isso aí. Eu acredito num equilíbrio muito grande, onde a parte individual de um jogador ou de outro pode definir o jogo. Vai, Merson. O Figueirense, em comparação ao time que você venceu aqui por 3x1, não tem o lateral direito, não joga, possivelmente vai jogar o Jefferson. E aí ele vem com duas características diferentes, no meio pra frente, daquele time que você montou aqui e conseguiu vencer. O Iago não está confirmado, pode ser que jogue o Iago, pode ser que jogue o Ricardinho. E no jogo daqui, o Marcão contado. Dessa vez o Marcão contado. O que você está esperando do Figueirense, diferente do Figueirense que você conseguiu vencer há pouco tempo? O Fabinho pode jogar na lateral também, né? O Fabinho jogou muito tempo na América de Natal, ele fez a lateral direita e o Agel utilizou ele no segundo tempo contra o Indi de Laje. Olha, cara, o Figueirense... Figueirense, eu falo para os jogadores assim, nós temos motivo, tem a palavra motivo e momento. O motivo que nós vamos estar reunidos no domingo é o mesmo que o Figueirense, é buscar a vitória. Mas o momento é um momento diferente agora, o nosso momento é um momento melhor do que o Figueirense. Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Isso pode modificar já no jogo de domingo, mas o nosso momento é melhor. O que eu vejo no Figueirense em relação ao Joinville é que o Figueirense já vem com uma rodagem de Série A. Se você pegar a escalação do Figueirense, se jogar o Jefferson, por exemplo, essa defesa já jogou junto ano passado na Série A. Os dois volantes já jogaram e esse ataque do Figueirense já jogou na Série A. Então é uma equipe, com exceção do Ricardinho, que jogou a Série A pelo Cristiúma. Então é uma equipe que tem um parâmetro já de jogos de Série A. A nossa equipe não, a nossa equipe foi remodelada. É uma equipe que fez muito sucesso na Série B, nós tivemos alguns problemas, remodelamos a equipe e estamos chegando agora, eu acredito, no nível do Figueirense, no nível competitivo. Respeito muito o Figueirense, acredito que com a entrada do Marcão eles aumentam o potencial na bola aérea, eles têm um jogador de referência que finaliza essa jogada que é criada pela lateral, tanto com o Cleito como com o Mazola. Se vocês repararem, praticamente os jogadores de lado de campo, eles não olham nem para a área, eles dão um tapa para o fundo e já fazem cruzamento porque sabem que tem um Marcão ali. Então eles ganham muito com o Marcão, é um jogador experiente, é um matador, como se fala na gíria do futebol, e nós temos que ter todo o cuidado para principalmente anular a origem da jogada, que é nas laterais do campo, e é isso que nós vamos buscar no domingo também. Ainda como tu falou, tem mais preleções a dar, acha-se para comentar a preleção, a preleção que ela tem com a Lesta, chegando em algum momento desse, ainda tem o que dizer para um jogador de futebol, que ele disse que ele está em uma final de campeonato, ainda tem o que contar a preleção para esse jogo? Veja bem, eu trabalho muito com, aqui no Joinville nós não temos uma psicóloga, mas nos clubes que eu trabalhei, Figueirense, o próprio Havaí, a Tatiana Rota, que é muito competente, me ajudou bastante, Red Bull também, que eu trabalhei, até no Craque Catalão tinha uma psicóloga lá, eu acredito que é assim, para esse momento você tem até que separar os jogadores, porque tem jogadores que não precisam mais você instigar a competição deles, olha, esse jogo é decisivo, você cria uma agressividade exagerada no jogador, ele já tem aquilo ali, então você tem que ir, calma cara, é mais um jogo, se nós jogamos com o Figueirense, já vencemos o Figueirense, tem outro tipo de jogador, e eu classifico assim, você tem um jogador que é sanguíneo, você tem um jogador sanguíneo, e esse jogador sanguíneo ele não precisa de mais nada, aí eu concordo, esse jogador ele encara todo jogo, todo treino com a máxima seriedade, então ele sabe da importância do jogo, tem um jogador que ele, que é o, eu esqueci o nome aqui de um termo que se utiliza na psicologia, eu vou, mas é o jogador que ele tem um comportamento agressivo, então quanto mais você falar para ele da importância do jogo, ele vai, ele dá um carrinho, ele comete uma falta, ele não consegue controlar a sua agressividade, não consegue controlar a sua ansiedade, vamos dizer melhor assim, você tem o fleumático, ele não está nem aí, ah é o jogo contra o Figueirense, ah tanto faz, é o jogo contra o Barcelona, ah tanto faz, ah você vai jogar aqui no asfalto, ah beleza no asfalto, ah tá tranquilo, ah vai jogar na arena com 21, ah não, arena 21 pessoas, ele não está nem aí para nada, então esse jogador você tem que conversar, oh cara, é jogo importante, é decisão, são 180 minutos, você tem que estar ligado, não pode ter nenhum tipo de discurso, e você tem o jogador melancólico, o jogador melancólico, ele sente a importância do jogo, por isso que tem muitos jogadores na história do futebol, que eles fazem um campeonato excepcional e no jogo decisivo eles se escondem, porque eles sentem o peso do jogo, então esse jogador você tem que conversar também, oh cara, esse jogo é mais um cara, se você for mal nesse jogo, se você errar a primeira bola, você vai ter outros jogos pela frente, você vai ter outros títulos para conquistar, então veja bem cara, como é que é o trabalho de treinador, não é fácil não, então a prelição, quando eu conversei com a Tatiana, ela falou, Emerson, você tem que traçar um perfil psicológico dos teus jogadores, e em determinado jogo você tem que separar, você tem que separar os sanguíneos, você tem que separar os melancólicos, tem que separar os fleumáticos e ter um tipo de conversa com cada tipo desse jogador, como é que eu vou fazer isso agora? Não tem como, então eu tenho que ter uma estratégia, tenho que ter uma estratégia de deixar todo o meu grupo ligado, porque sabemos o que vamos enfrentar lá em Florianópolis, eu sou natural de lá, passei praticamente 20 anos da minha vida dentro de Figueirense, então eu sei o que é uma decisão no Scarpelli, sei o que a torcida espera do clube, e vou preparar meus jogadores ao máximo para que o lado emocional não afete nosso rendimento, e possamos fazer um grande jogo em busca de um resultado que aumente a nossa vantagem se possível.